Hi, this is Rachel e essa é a nossa segunda aula do nosso curso de inglês hoje eu trouxe para vocês algumas expressões que indicam cumprimentos e despedidas para que vocês possam começar a aprender um pouquinho desse idioma que é tão interessante tem aqui a expressão hi que significa oi, hello que significa olá e é um pouquinho mais formal do que hi, hi é uma expressão um pouquinho mais jovem e descolada enquanto que hello é uma expressão um pouquinho mais madura, adulta e séria bye é para você dizer tchau e é a abreviação ou contração de goodbye see you significa até mais, a tradução literal de see you é vejo você por exemplo vejo você amanhã, see you tomorrow mas a expressão see you é no português traduzida como até mais a expressão see you costuma ser dita bem depressa assim see you ou também pode ser dita see ya, ok? então treinei bastante agora em casa todas as expressões que eu indiquei aqui hoje hi, hello, bye, see you para que dentro de 24 horas você seja capaz de enviar para mim um áudio seu dizendo todas elas de cor, de preferência você pode mandar um áudio apenas ou se preferir mandar também um vídeo para mim falando cada uma das expressões que você aprendeu, ok? até a próxima aula então, see you!